Jura É que o amor nem sempre cura E o fim nem sempre tem culpa Da vida é dura Faz-nos querer mudar de lado Amor eu nunca quis ser pra ti o teatro Fiz-te uma jura e vou fazer o combinado Amar-te pra sempre eu só desejo o teu bem Mas neste momento quero isso pra mim também Vou voltar pra mim Estou a escolher-me a mim Vou voltar pra mim Estou a escolher-me a mim Vou voltar pra mim Eu sei que dói Grita, chora Não há nada que eu possa dizer Que faça parar de doer Eu sei que dói Doeu-me a mim Depois de tanto te querer Já não encontro forma de te sentir Vou voltar pra mim Estou a escolher-me a mim Vou voltar pra mim É que o amor nem sempre cura E o fim nem sempre tem culpa Da vida é dura Faz-nos querer mudar de lado Amor eu nunca quis ser pra ti o teatro Fiz-te uma jura e vou fazer o combinado Amar-te pra sempre é só desejo o teu bem Mas neste momento quero isso pra mim também Vou voltar pra mim Estou a escolher-me a mim E escolher-me a mim É queimar o passado É querer um futuro diferente Isto eu já vivi Quero outra realidade O cansaço rebento com o tempo Amar é deixar ir E por mais difícil que seja decidir Amor eu já fui Estou a voar do fundo E não, não estou a fugir Estou a procurar de mim Ah, 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 ah Vou voltar pra mim Ah, 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 ah Estou a escolher-me a mim Ah, 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 ah Vou voltar pra mim Ah, 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 ah É que o amor nem sempre cura E o fim nem sempre tem culpa Da vida é dura Faz-nos querer mudar de lado Amor eu nunca quis ser pra ti o pior Fiz-te uma jura e vou fazer o combinado Amar-te pra sempre Eu só desejo o teu bem Mas neste momento Quero isso pra mim também Vou voltar pra mim Estou a escolher-me a mim